Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira unidade e aqui falaremos sobre microeconomia. Para melhor compreendermos o assunto, dividir em três sessões. Na primeira sessão, a gente vai falar um pouco sobre teoria do consumidor ou demanda. Na segunda sessão, sobre teoria da firma, os ofertantes, a oferta. E na terceira e última sessão, a gente vai falar um pouco sobre mercado, as suas estruturas de mercado. Essa imagem que a gente colocou aqui ao lado, ela nos ajuda a compreender um pouco a diferença entre microeconomia e macroeconomia. Nós já comentamos que a economia, a teoria econômica, ela é dividida em microeconomia e macroeconomia. Elas não estão em campos opostos, pelo contrário, elas se ajudam. E a microeconomia, ela sendo representada aqui pela figura de um homem usando a lupa e a macroeconomia de um homem aqui usando um binóculo. Ou seja, a lupa para ver de perto, para ver em detalhes e aqui o binóculo para poder enxergar de longe. Então, é meio que assim, a microeconomia olhando de perto e a macroeconomia olhando de longe. É meio que isso, a microeconomia ela tenta enxergar como que se formam os preços de mercado e aí a partir, evidentemente, da compreensão do consumidor e da firma. Então, por isso que essas duas seções, elas são iniciais para a gente. A gente precisa compreender como se comporta a demanda, depois como se comporta a oferta para poder olhar para o mercado. É assim que funciona. Aqui, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre a teoria do consumidor ou demanda, simplesmente demanda. É quem está procurando algum bem ou serviço em um determinado período de tempo. Entre algumas variáveis que podem influenciar a demanda, existe a variável preço. E após observações, verificou-se que a demanda se comporta de forma contrária à variação no preço. Então, por exemplo, quando o preço sobe, existe uma tendência da demanda cair. E quando o preço cai, existe uma tendência da demanda subir. Veja que aqui a gente tem um comportamento inverso. A gente analisa aqui a demanda em função do preço, mas em uma relação negativa. Vou colocar aqui o sinal de menos. É por isso que você tem essa curva. A gente chama de curva apesar de ser uma reta. Por isso que você tem a curva da demanda inclinada. À medida que o preço vai subindo, a demanda vai caindo. Vocês vão poder compreender melhor no desenvolvimento dessa unidade, também com leitura em nossos materiais, porque isso acontece. Mas, em princípio, porque o preço é um obstáculo, dada a restrição orçamentária do consumidor. Então, quando o preço está aumentando, existe uma tendência da gente diminuir o consumo por ele. Claro que a gente está analisando aqui a demanda em função do preço, considerando que as outras variáveis estejam constantes. A gente chama isso de coetres paribus, que as demais variáveis permaneçam inalteradas. Ok? Então, a lei da demanda vai formar esse gráfico aqui, essa curva inclinada. Ok? No caso da oferta, veja que a gente tem aqui uma curva, eu repito, apesar de ser uma reta, a gente chama de curva da oferta, com inclinação positiva. Isso porque o preço sobe, há uma tendência da oferta maximizar o lucro. Então, ele vai aumentar a oferta, a quantidade ofertada. Do contrário, quando o preço cai, existe uma tendência da oferta cair. Eu vou repetir. Isso aqui ocorre dado a análise que as outras variáveis permaneçam constantes. Então, a gente está analisando a oferta aqui em função do preço. Mas, considerando, e aí é uma relação positiva, a gente não pode esquecer, mas considerando que as outras variáveis permaneçam constantes. Ok? Ao longo do curso, a gente vai ver que outras variáveis são essas. Por enquanto, compreendendo que a lei da oferta, ela vai determinar essa inclinação positiva da curva da oferta. E aí, gente, como a gente tem a demanda inclinada, que é essa outra curva aqui, de forma negativa, e a oferta inclinada de forma positiva, a gente vai formar uma cruz aqui. Olha só. Olha só. Vou marcar aqui para a gente ver. Apesar deles serem contrários, porque quando o preço sobe, há uma tendência da demanda cair e há uma tendência da oferta subir. A lei da demanda e a lei da oferta. A gente vê isso aqui agora. Apesar deles serem contrários à variação no preço, se comportarem de formas diferentes, veja que eles se tocam aqui num ponto. E esse ponto aqui, pessoal, é o equilíbrio do mercado. Aqui está ocorrendo o mercado. Mercado não é tão somente o espaço físico que a gente já conhece, né? Mas é uma abstração teórica, né? Veja que aqui a gente usa como instrumento teórico essa curva, né? Esse conjunto aqui de curvas, né? De demanda e ofertas. Ok? Nesse ponto aqui, então, apesar de serem contrários, né? Nesse preço, suponhamos, né? Um preço de 6, as quantidades aqui ofertadas e demandadas, elas estariam em equilíbrio, né? Tá certo? Então, não há excesso, não há excedente, não há escassez, né? Exatamente a gente pode dizer que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Eles estão em equilíbrio a esse preço aqui, né? Que é o 6. Claro que isso aqui é um exemplo, né, pessoal? Não é uma questão numérica, né? A gente chama PE de preço de equilíbrio e a gente chama PE de quantidade de equilíbrio, né? Então, eu posso dizer que nesse caso, o preço de equilíbrio aqui é 6, né? E a quantidade de equilíbrio aqui é 6 mil, né? Porque aqui está ocorrendo o mercado, né? E há um ponto de encontro. Então, nesse momento aqui, há uma interação entre oferta e demanda e um equilíbrio, né? Nesse ponto aí. Bom, pessoal, mercado é isso. As estruturas de mercado, elas podem ser, pode se apresentar de forma diversa, né? Você pode ter uma concorrência perfeita, você pode ter uma situação de monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, entre outras, né? Aqui estão as principais. Essas estruturas de mercado são modelos, né? Que a microeconomia analisa para poder compreender, né? A formação, mais uma vez, dos preços, né? Como se comportam em determinados mercados, em mercados específicos, ok? Bom, aqui foi só apenas uma introdução para ajudar vocês aí nas leituras, né? Nas atividades avaliativas. Teremos ainda nosso encontro síncrono, né? E lá a gente vai poder avançar um pouco mais e aprofundar em questões, né? Que não conseguimos tratar aqui, né? E aí vocês podem levar dúvidas para a gente esclarecer melhor e ajudá-los na compreensão do assunto tão importante como é a microeconomia, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, até lá.